Deixa o corpo todo mole, mulherada que dança essa Deixa o corpo todo mole, eu quero ver É uma dança nova, que bale, 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 bale É uma dança nova, os aniversariantes vão dançar agora Eu quero ver, bale, 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 bale Ai, bebê, bale, 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 bale Bale, 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 bale Bale, 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 bale Agora sim, bale, 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 bale Bale, 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 bale Agora eu vou pegar vocês lá Pimpolho é um cara bem legal Pimpolho é um cara bem legal Pimpolho é um cara bem legal Já pede pra baixar Já pede pra baixar Ela que para, ele não quer Ela dá dança nova, pipolho está de novo Cuidado com a cabeça da vida Ela dá dança nova, eu tenho, passou mal E pega meu carvizador Quem vai cantar você? E o ventinho tá de opor Eu tô mesmo, me dá de cacau Ela tá dançando E o ventinho tá de cinto Quando eu sou o rei da muleta E vai descendo, vai Até o chão, até o chão Eu quero ver, eu quero ver E vai caindo, e vai caindo E vai caindo, e vai caindo Agora pode levantar Ai, 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 ai Estou do pão bocado pra te demorar Bota o brigadeiro pra te hamburичar Eu vou dar boleira comemorar Pra te comemorar, pra te comemorar Eu sou minha tia, eu vou te confiar O sanfoneiro que tá aí em foca Tinha da boleira, a esquizoeira que festa é de arroba Bota essa menina, vem! É debaixo da saia que eu vou É debaixo da raia que eu vou É debaixo que eu vou ficar O que, o que? Só pra te olhar É debaixo da saia que eu vou É debaixo da saia que eu vou É debaixo que eu vou ficar Só pra te olhar Ai, 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 ai